Salve Rainha, Augusta Majestade Do céu da terra, igreja soberana Sem nós povo seria a humanidade Como triste seria a sorte humana Salve Rainha, Augusta Majestade Do céu da terra, igreja soberana Sem nós povo seria a humanidade Como triste seria a sorte humana No oceano encapelado Tu viverá madurado Todo o mar, suas inconstantes Cobrindo o nosso manto Este o traio nosso pranto Senhora dos navegantes Mãe dos aflitos, não fracos da vida Socorre-nos com a vossa proteção Conteje-nos, pai, nos guarida Na bondade do vosso coração Mãe dos aflitos, não fracos da vida Socorre-nos com a vossa proteção Protege-nos com a vossa proteção Protege-nos e dai-nos com a vida Na bondade do vosso coração No oceano encapelado No oceano encapelado Tu viverá madurado Tudo as mãos inconstantes Cobrindo o nosso manto Enxugue-nos com a vossa proteção Vende-nos com a vossa proteção Vende-nos com a vossa proteção Enxugue-nos com a vossa proteção Enxugue-nos com a vossa proteção Dos teus filhos é a continuação É dos que o amam de mais ninguém Rogai por nós Vejo tua mulher suplicante Temendo ao mar o teu regresso Aflinta com esse mar processo Mantém o coração palpitante Mulher e mãe que de angústia chora E por tua fé Um mar atento, mudo Anunciando a chegada Da fartura tão desejada Finhador ao teu desalento Rogai por nós Mantenha tua fé transparente E azul como o mar o teu verso Tome com amor teu universo Lançando tua rede envolvente No oceano encabelado Tu viverá madurado Controlações inconstantes Cobrimos com vosso manto Enxugai o nosso pranto Senhor dos navegantes Jesus